E aí, galera! Então, você que curte o canal aí, pô, tô sumidão, né? Mas também com tanta viagem, tanta coisa pra fazer, tô suando a camisa. É o seguinte, hoje a gente tem um cabelo bem legal, eu vou mostrar pra vocês aí umas dicas de como fazer um cabelo colorido. Eu vou fazer o cabelo hoje da Daniela Vailan, olha, uma cliente linda, estudante de artes cênicas, que a gente vai fazer um cabelo coloridão, ela topa mudar, né, Dani? Então, vamos nós, vamos transformar esse cabelo. Chega de conversa, o cabelo vai ser descolorado, todo descolorado, a gente vai utilizar aí uma tinta bem colorida, cores, várias cores legais, eu vou mostrar pra vocês hoje qual produto que eu tô usando, ok? Então, Dani, é o seguinte, tenha tranquilidade que a gente só vai usar produto bom, vou usar os produtos da Linage no seu cabelo, descolorante, isso é pra você ficar tranquila, acho que o produto é sensacional, tá? A gente vai fazer uma descoloração no seu cabelo, sei que mulher fica um pouco nervosa essa coisa, descolorir o cabelo todo, mas pode ficar tranquilo, o produto vai descolorir, vai deixar com qualidade, seu cabelo vai ficar bem tratado ao mesmo tempo que a gente vai descolorir. Vai entrar com cores bonitas, vão selar a cutícula do seu cabelo, vai deixar ele brilhoso, então você vai sair daqui, ó, show de bola, tá bom? Vamos meter bronca. Então, galera, acompanha aí que agora a gente vai descolorir, vai botar esse cabelo branquinho, o processo de descoloração vocês já sabem, a gente tem um produto de descolorante, aplica ele da raiz às pontas, clareia, bota ele bem clarinho e depois entra com a tintura. Vem comigo que você vai ver tudo aqui, tá? Olha o cabelo dela, que show, cara, olha que show! O cabelo da Daniela é aquele cabelo que todo mundo sonha, passou o descolorante, já começou a clarear, ok? Então o dela fatalmente vai ficar aí uns 10 minutinhos, 15 minutinhos no máximo, ok? Sempre de olho, porque tem cabelo que você aplica o descolorante em função de algum resíduo que esse cabelo possa ter, ele começa a ferver muito rápido, começa a aquecer muito rápido. Então você tem que ficar de olho, mas em média entre 30 minutos e 40 minutos. A água oxigenada que a gente usou no cabelo da Dani, juro pra vocês, 30 volumes, ok? Então é o suficiente pra um cabelo que já clareia bem. Vamos ver como é que vai ficar. Então galera, é o seguinte, cara, esse é o cabelo dos sonhos, como eu falei pra vocês. Olha a descoloração desse cabelo. Uma coisa que eu sempre falo quando eu tinjo o cabelo descolorido, é que às vezes as meninas já tem alguma mexinha e tal. Então, a gente coloca o descolorante, viu que a tonalidade tá ficando linda, por que tirar? A tonalidade que a gente tem aqui é um azul muito bonito, que eu vou só completar ele. Um pouquinho do rosa que tá, eu vou usar também. E agora sim a gente vai entrar com a nossa cor. Vou secar esse cabelo, vou começar a colocar as cores e ó, confere aí que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então galera, é o seguinte, o mais complicado nesse trabalho é você separar os detalhes, as partes do cabelo que você quer, com uma cor, com outra cor e tal, e aí vai da sua criatividade. Hoje eu vou fazer um cabelo aqui que é muito legal, a gente vai mesclar muitas cores, como vocês viram aqui, vão ser cinco cores, e eu vou separar da maneira que eu acho, ok? Então vocês acompanham aí. E aí E aí É isso, É isso galera, me sinto um pintor, né? Um Van Gogh com a minha tela. Cabelo pronto, agora a gente vai dar o tempo de pausa para que essa tinta funcione, pegue, fixe e legal, mas ó, palinha para vocês. Caramba, tá muito lindo galera. Olha isso. Aguarda um pouquinho aí que dentro de uns 20 minutinhos vocês vão ver o resultado. Galera, o cabelo é coisa de maluco, é fantástico o resultado. A tinta, ela simplesmente não suja, não suja as mãos, não suja o couro cabeludo, não suja a pele da cliente e não mistura. Você coloca as cores e elas simplesmente não se misturam. Você não consegue manchar uma ou outra cor. É fantástico, o cabelo fica sedoso. É linagem. Música Galera, então, cabelo finalizado, a cor tá linda. Vamos ver como é que ficou? Vem ver comigo. E aí, Dani, como é que ficou esse cabelo, Dani? Caramba, Dani não tem isso. No Brasil não tem essa cor, não tem esse estilo, Dani. Você é a única, tá sabendo disso? Hã? Caramba! Olha isso galera, olha essas cores. Fantástico. E você? Você faria como? Mais vermelho, mais verde, mais lilás, mais colorido? Depende da sua criatividade. Olha, muito obrigado pela audiência. Fica mais um pouco com o visual da Dani, que ela vai bater cabelo aí pra você. Espero que você goste. Tire disso uma inspiração e faça como você quiser. Um beijão e até a próxima, hein? Tire disso. Legenda Adriana Zanotto